É o Rian, elenco do funk, o couro tá comendo e ninguém tá vendo, isso que é hipótese Você escolhe a cilindrada e a trajetória dessa madrugada Não se afoba, também não se assanha, olha o bonde roubando o coração das piranha Partimos pro baile no flash, a mais de duzentos numa rodovia E saiu na capa do jornal, que aqui na capital só tem uns terrorista Vila, hora, zona norte, recinto dos futuros sheik Que pra arte tá toda aspirana, no camarote vai jogando peixe Tip no tiza, você gosta e comenta com a amiga, os meninos são foda Pede mais e se aproxima, a procura de um bis, mas eu sei que você... É um resumo do lado, tumultuando a luz de vela Você quer mansão lá em Paris ou a luz da lomba? Barraquinha aqui pela favela e nós rasga as madrugadas, sai sem deixar rastro Nós tá tipo sheik, mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Você escolhe a cilindrada e a trajetória dessa madrugada Não se afoba, tá menunciação e olha o bonde roubando o coração das piranha Partimos pro baile no flash Há mais de duzentos numa rodovia E saiu na capa do jornal que aqui na capital só tem uns terroristas Vila hora, zona norte Recinto dos futuros sheik Que pra atiçar todas piranha No camarote vai jogando peixe Tip no tizar Você gosta e comenta com a amiga Os meninos são foda Pede mais e se aproxima A procura de um bis Mas eu sei que você quer um resumo do lado Como tu lá na luz de vela Você quer mansão lá em Paris ou a luz da lomba? Barraquinha na favela Você quer mansão lá pro Paris ou quer a luz da lomba? Barraquinha aqui pela favela E nós rasga as madrugadas, sai sem deixar rastro Nós tá tipo chique, mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume Rasga as madrugadas, sai sem deixar rastro Nós tá tipo chique, mas pra elas não tá fácil Até a mais difícil se abriu quando viu meu cardume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Apaga a luz e aumenta o volume Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Ah 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 Amém.